Gente, vocês acreditam que ela quer comprar uma cobra pra botar medo em minha mãe? Porque minha mãe morre de medo de cobra. Olha aqui, Luísa, que lindo! Olha que lindo, o negócio de pôr no cabelo, ficar com a trancinha colorida. Ih, tem uma sunâmbula aqui, pessoal! Tem uma sunâmbula! Ai, onde estou? Chegamos agora nos jogos, gente. Olha, Luísa, que legal! Você coloca a máscara e você tem que pegar a coisa com a língua. Olha esse aqui, você tem que quebrar o ovo na cara. Cada jogo agora é diferente, viu? E esse jogo aqui, Luísa? O macaco tá dando um pum, Luísa? O que é isso? Aqui no canal tem um vídeo com esse jogo, gente, assistam que tá muito engraçado. Ai, que legal isso! Deixa eu ver. Tem Legos, 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 Minecraft, aqui é só Lego, tudo que é Lego, gente. Lego menorzinho pra criança menor, tá vendo? Lego duplo. Aqui tem 10 anos idades, ó, de 2 a 5 anos. Olha aqui, chegamos na fila dos super-heróis. Aqui é meu favorite super-herói. Essa é a sua favorite super-herói, é a sua preferida? Tem um outro super-herói que eu amo também. Olha que coisa! Olha, Luísa, saindo a gosma do nariz. Que isso, isso aqui, ó. Saindo a gosma do nariz. Olha! Que legal! Onde estamos? No mundo do Playmobil. Olha uma caixona dessa, olha o tanto de coisa que tem. R$46,99. Olha o avião. Olha a sorveteria, Lulu, você viu? Luísa adora Playmobil. Tem um camping. Olha o que eu vou assistir. Ai, que fofo! É squishy? Vou comprar. Luísa quer comprar toda a loja, gente. O que eu faço com essa criança? A gente vai anotar no caderninho dos desejos. E aqui tem as coisas da Melissa Endolby, que é essa marca que faz muita coisa de madeira. Eu adoro essa marca de coisas de madeira. E tá tudo, ó, 10%. Olha a vitrola, gente, com os disquinhos. Lindo! A caixa de fazer slime. É tanta coisa que não tem nem pra onde olhar. É muita coisa aqui. O que é isso, Luísa? Ó, punis. Olha isso aqui. Gente, que legal! Lindo, né? Aqui tem um lugar de slime. Fábrica de fazer slime. Olha só, um case de slime. Que legal! Muita coisa divertida essa parte. Eu adorei, viu? Caixa de fazer pulseira. Olha o preço das coisas. Vamos ver o que mais a gente vai achar aqui. Olha, Luísa! Vem ver. Cerâmica pra você pintar. Olha que legal. R$14,99 custa. Ai, Luísa, olha só! A máquina do Builder Bear. Aquela máquina de ursos que a gente mostrou aqui no canal. Só que é uma máquina pequenininha. Você vai fazer um ursinho pequenininho. Que gracinha! R$24,99. Aqui é tudo de massinha. Olha quanto custa as caixas de massinha, gente. R$9,99. R$12,99. Essas pequenininhas, né? Olha essa aqui, Luísa, do dentista. R$15,99. Que é o dentista? A gente não entrou aqui. Vinha ver o que tem aqui. Adivinha. Adivinha. Olha! O barco inteiro. Você tem uma casinha da árvore. Não é essa? É, não é? Você ganhou de aniversário, não foi? Aqui é a parte de carros motorizados. Vamos mostrar a todo mundo que coisa divertida. Vou dar um carrinho desse, ó. R$359,00, tá? Em promoção. Olha que coisa mais fofinha. O carro da Hello Kitty. Gente, olha que lindo. Todo mundo se diverte aqui. Olha esse aqui, Luísa. Tem dois lugares. Um pra você e um pra Benjamim. Esse eu amo esse. Você amou esse? Será que você acerta a dirigir, Luísa, um carro? Eu sei, também. Tá easy, vamos. Quem ganhou a carona? Eu. Ih, tô tanto de patinete. Vem ver, Luísa. Vem rápido. Rápido. Vem ver aqui o tanto de patinete. Olha, patinete da Minnie. Patinete do Frozen. Olha quanto é que custa um patinete, ó. 40 dólares. Esse aqui da Minnie, ó. 26. Esse tá ótimo. Tá ótimo. Esse tá ótimo pra Benjamim. Qual que tá ótimo pra Benjamim? Esse aqui tá ótimo. Ah, que gracinha. O velotralzinho. Estamos chegando na parte das bonecas. Carrinho de bebê da Baby Alive que dá duas crianças. Olha esse aqui, Luísa. Você viu esse, filha? Olha esse aqui que acabou de nascer, Lulu. Acabou de nascer, ainda tá com a pulseirinha do hospital. Que amor. Olha a caminha. Gente, que boneca é essa? Caríssima. 100 dólares. Vocês conhecem essa? Sim. É, 100 dólares. Achou caro ou barato? Caro. É caro, 100 dólares, hein? Pra essa boneca aí. Essa é essa boneca. Olha que amor esse aqui. Que amor, gente. Esse bebê. Olha a Lulu, os twins. Ai, que amor. Ai, meu Deus. Luísa tem uma dessa. Parece esse aqui. Angelina. Papai Noel deu a ela, não foi, filha? Olha o bigode do cachorro. Olha só o bigode dele. O rebelde. O bigode. Oh, my gosh. Olha o que vai ser. Olha aqui, ó. Nom, nom. Gente, olha o tanto de cachorro. Super poderosa. Olha aqui um pirulito de brinquedo. Gente, olha que Luísa achou que coisa mais linda essa Baby Alive. Nossa, e essa? Olha o cabelinho dela. Olha o cabelinho dela, que lindo, gente. Eu já vi um lugar. Que pererete trancinha. Eu já vi um lugar. Eu vi um lugar diferente. Ai, que coisa boa que estão fazendo as bonecas mais diferentes. Olha, mas é tão raro a gente encontrar. Olha que cabelo mais fofo. Olha. Linda, linda, linda. Graças a Deus, né? Estão fazendo diferentes bonecas. Tá faltando mais japonês também. Olha o menino. Esse japonês. Japonesa. Ai, que linda. Deixa eu ver, Luísa. Olha o menino também com cabelo super diferente. Que legal, gente. Que legal. Olha essa, Luísa. Também com cabelo bem bonito de cachinhos. cachinhos e uma com cabelo cuivo. Eu vou... Finalmente estão fazendo Baby Alive. Diferentes e de cores diferentes. Olha que cabelo, gente. Que legal. Esse é twins. Olha só que lindo. Esse é twins. Muito lindo. Todos lindos. Quero todos, quero todos, quero todos. Vamos ver aqui. Coisas de Hello Kitty. O que é isso aqui, Luísa? Uma mala. Uma mala. Que linda essa mala. Uau. Uma mala da Hello Kitty. Quero tudo, quero tudo. Não quero mais aqui em você. Olha a sacola. Sacola. Ai, eu acho lindo esse negocinho de botar água, ó. Você aperta aqui e sai a aguinha. Não é fofo? Gente, se você tá gostando, a gente tá amando. Se você tá gostando, sim. Então vamos fazer mais. Vamos fazer mais ainda. Gente, que Baby Alive diferente. Nunca vi essa. Nunca tinha visto essa Baby Alive. Ó, 14,99. Gente, fralda de Baby Alive, eu me recuso. Olha pra isso. Olha pra mim. Fralda. 7,99. Dá pra comprar um car de fralda de Benjamin. Aí não dá, aí não dá, aí não dá. Vamos embora. Barbies, Barbies, Barbies. Aqui tem Barbies e mais Barbies. Carros brilhosos da Barbie. Olha a cara desse, gente. Olhando pro lado, olha pra frente, rapaz. Vai bater. Olha isso. Uma casa da Barbie, pessoal. Quanto é uma casa dessa, Luísa? Vamos ver? Vamos ver quanto é uma casa dessa? R$199,00, gente. R$199,00. Uma casa dessa gigante. Ai, eu quero essa. Brigitte. Bridget. Brigitte, né, Brigitte? Eu quero essa, gente. Ela é muito divertida. Aqui assiste esse filme. Esse filme é muito bom. Né, bom, Luísa? Essa é a minha personagem favorita. Aqui tem todos os shows. Eu já vi o desenho, você viu? Você já viu o desenho? Gente, olha o que eu achei. A moranguinho. Ai, cheirinho da minha infância. Esse é o moranguinho de antigamente, pessoal. Ai, gente, olha só. Que fofura. A moranguinho da minha época. Olha o moranguinho de atualmente. Sem graça. Muito sem graça. Olha essa. Meiga, fofa, muito linda. Gostou, Luísa? Não gostou, Luísa? Quem é essa? Essa é essa. Pocahontas. E aqui, adivinha quem é? Eu sei. Como é o nome dela? Esqueceu. Esqueceu o Mulan. Tá confortável aí, mocinha? Essa parte é muito, muito legal, que é a parte da Crayola, gente. Tem muita coisa de atividade de pintar. Eu amo tudo que é da Crayola. Todos os crayons, os lápis, os hidropores, as coisas diferentes, divertidas. Olha quanta coisa legal. E olha o preço das coisas, ó. Um pacotinho desse de Crayol, gente, 24 Crayol, gente. Custa 1 dólar e 49. E ele é muito diferente de todos os outros. Ele é muito, muito melhor. Ele pinta muito, muito melhor. Olha, Luiz, o que eu achei. Vou comprar esse. Olha aqui, ó. Bath bombs. Será que é legal esse aqui? Vou comprar esse pra gente fazer uma experiência. Olha só que legal. Pra você pintar o negócio do filme Coco. Ó, esse aqui tem pincéis diferentes, pra fazer texturas diferentes. E muita coisa bem diferente, gente. Ó, esse aqui é um tapete que você desenha no tapete e depois você mesmo apaga. Ó, 24,90. É tão bonito as coisas daqui. Um kit de colorida Crayola. Inteiro, inteiro. 24,99. Eu acho barato. Vem mais de 100 peças. Tá vendo? Gente, olha como eu amei esse aqui. Luiz, você viu esse? Esse aqui tem todo tipo de pincel. Vamos comprar esse pra gente pintar as coisas? Pra fazer atividade com o Benjamin e Lulu. Tem todo tipo de pincel aqui, gente. Vou comprar esse aqui. Gente, olha que gracinha que eu achei pra Lulu. Ai, o shortinho. 5,99. Tá todo mundo pra ver? Olha, 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 olha. 5,99. Olha a blusinha. Que linda pra combinar. Olha de sorvetinho. 5,99, gente. Esse vai com esse, esse vai com esse. Esse também vai com esse, né, filha? É colorido. Aí eu comprei, ó, três shortinhos. Um azul, um rosa e esse coloridinho. Pra usar com essa blusinha. A gente só tinha uma blusinha. É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Para de me remetar, mulher. Não esqueçam de curtir o vídeo. Não esqueçam de compartilhar. Não esqueçam de se inscrever no canal. Que tem vídeo todos dois. Comparte a frase. 2, 2, 2. Dia! Um beijo. E um beijo à família. Não esqueçam de se inscrever no canal.